Dançando com a latinha Eu demorei até pra acreditar Que era tão lindo eu ver esse olhar Comi tua voz perguntando Se eu ainda te amava também Será bem-vindo ou já tinha outro alguém Em meu coração teu lugar ocupando Não vem, confesso que eu também sonhava Outra vez nós dois assim Se amando Como você me procurava Eu também sou com você E mais ninguém Olha todo dia Sabe o que eu queria fazer com você O mesmo que você No olhar quis me dizer Amor Amor Eu só quero fazer com você Amor Amor Todo dia com você Todo dia amar você Eu demorei até pra acreditar Era tão lindo eu ver esse olhar Comi tua voz perguntando Se eu ainda te amava também Será bem-vindo ou já tinha outro alguém Em meu coração teu lugar ocupando Em meu coração teu lugar ocupando Como você Como você me procurava Como você me procurava Amor 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 Eu só quero fazer com você Amor 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 Todo dia com você Todo dia com você Fiquem com a sensação Fiquem com a sensação